Oi, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet, quando e onde você quiser, no futuraplay.org, aqui você assiste ao seu programa favorito, revê todos os episódios, acessa os destaques da nossa programação que nesse mês de novembro está super especial em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos no dia 10 de dezembro. Você também, pelo Futura Play, acessa os nossos perfis nas redes sociais. Então, é o futuro cada vez mais perto de você. Qual é o seu desejo para 2017? Se você fizer essa pergunta para os seus amigos ou colegas de trabalho, provavelmente qualidade de vida será a resposta da maioria deles. E por que não assim como eles ou como eu, você que nos assiste também está em busca dessa tal qualidade de vida. Bom, nesse sentido, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é um dos fatores principais para alcançar o tão sonhado bem-estar. Mas para além da mudança de comportamento e da força de vontade, as empresas têm um papel fundamental. Afinal, os gestores já perceberam que os trabalhadores com boa saúde física e psicológica são mais felizes e também mais produtivos. E é sobre qualidade de vida no ambiente profissional que eu converso com a Rita de Cássia Oliveira, que é coordenadora de medicina do Sistema Firjan, e também com o Geraldo Baxega, que é diretor técnico da RH Med. Olá, bem-vindos. É um prazer conversar com vocês. Obrigada. Esse é o desejo, com certeza, de muitos brasileiros. Esse é um desejo meu também. Vocês também estão em busca dessa sonhada qualidade de vida, Rita? Com certeza. Geraldo também. Perfeito, essa é a ideia. Então, não é um desejo de poucos. Eu acho que esse é um sentimento que vem crescendo, principalmente, acho que pela rotina, a correria do dia a dia, o pouco tempo que a gente tem para se dedicar à nossa vida pessoal. Rita, o que é considerado a qualidade de vida no ambiente de trabalho? Bom, a qualidade de vida hoje é um conceito já mais abrangente. Houve um momento em que qualidade de vida estava vinculado apenas a questões de saúde física. Depois, esse conceito se ampliou para a questão de saúde emocional também. E hoje ela já se expande para além dessas duas áreas, vamos dizer assim. Para questões também envolvendo atividade física, envolvendo o bem-estar de uma forma geral, envolvendo algumas vezes até mesmo atividades culturais, atividades de lazer de uma forma geral. Então, a qualidade de vida hoje é entendida como aquilo que o sujeito busca, onde ele se sente pleno. Onde ele está no melhor da sua capacidade produtiva, se sentindo em harmonia com o ambiente onde ele vive. Quer dizer, aquela máxima, Geraldo, mente sã, corpo sã, o trabalhador vai efetivar a sua rotina de melhor forma, ele vai se tornar mais produtivo, essa felicidade dele vai se refletir no seu trabalho. Sim. Na prática, isso é um estímulo para o trabalhador. Antes, as empresas tinham o contexto de cumprimento de legislação. Hoje, como a Rita falou, é uma maneira mais holística. O trabalhador não é enxergado só na função laboral. Sabe-se hoje que a qualidade de vida tem um papel fundamental no desempenho dessas atividades e até para diminuir riscos de acidentes. Se a pessoa dorme bem, come bem, tem modalidade de esportes, não é sedentário. Isso tudo é qualidade de vida que, de uma maneira holística, completa a função do trabalhador e melhora o desempenho e a vida laboral do colaborador dentro das empresas. Desculpe. Não, por favor, Geraldo, pode completar. E as empresas têm se preocupado de maneira mais em relação a essas questões, não só pela qualidade de vida, mas também hoje, sabe-se que o segundo gasto maior das empresas, o primeiro gasto é a folha, é a sinistralidade de plano de saúde. A Rita está concordando com o Geraldo enquanto ele fala. Essa é uma preocupação também que pode refletir no bolso do empregador. Isso, com certeza reflete. E, felizmente, as empresas estão começando a perceber isso. Muitas das nossas empresas já buscam programas de qualidade de vida, como o Geraldo disse, para além do cumprimento da legislação. Para além do benefício do plano de saúde, por exemplo. Exatamente. Como forma também de aumentar a sua produtividade, aumentar a participação efetiva do trabalhador naquele que é o objeto, o fim da empresa. Então, um trabalhador motivado, ele vai ser mais produtivo. E isso vai se refletir em aumento da competitividade dessa empresa no mercado de trabalho. Então, coisas que nós estávamos acostumados a ver como questões separadas, na verdade, elas têm pontos em comum, elas se encontram em muitos pontos. E é isso que... essa é a realidade de hoje. Essa é a questão que as empresas estão despertando. Geraldo, esse ponto que a Rita trouxe, o profissional hoje que recebe uma oferta de trabalho, ou que está participando de um processo seletivo, essa é uma questão importante para ele na hora de definir se ele vai aceitar essa proposta ou não? Sim. O pacote não é só o salário. A qualidade de vida, os benefícios que a empresa proporciona, inclusive o bem-estar emocional, como a Rita falou, o bem-estar físico. Isso são pontos fundamentais hoje no trabalhador. As empresas têm se preocupado cada vez mais nessa maneira, porque ela sabe que, a partir do momento que você investe na qualidade de vida do trabalhador, isso reflete não só na produtividade, mas também evita de passivos posteriores. Porque a pessoa deixa de ter a sinistralidade e ela não tem a perda direta do funcionário no serviço. E a indireta, que seria a perda do conhecimento e da transmissão do que ela sabe para os outros colegas do ambiente de trabalho. Isso reflete diretamente no desempenho das pessoas dentro do serviço. Eu vou pedir licença ao Geraldo e à Rita para a gente exibir, para quem está em casa, um trecho do programa Almanac Saúde, que é uma parceria do Canal Futura com o SESI, que é o Serviço Social da Indústria, uma empresa do sistema Firjan, que trata exatamente, então, da saúde do trabalhador. Eu vou exibir um trechinho para você. Vamos lá. Acho que a gente está sem áudio. Eu vou pedir para a nossa produção correr lá para adiantar. Eles vão me avisar quando a gente voltar. Vocês acham que essa preocupação das empresas, sejam elas do ramo da indústria ou do comércio, essa é uma preocupação momentânea ou essa é uma proposta que veio para ficar, na opinião de vocês? Bom, eu acho que não tem mais volta. Inclusive por algumas questões legais mesmo. Nós estamos aí às portas da implementação de um programa do governo chamado E-Social, que vai ser um programa em que todos os aspectos da saúde e segurança do trabalho, assim como aspectos previdenciários, todos esses aspectos vão estar concentrados numa única fonte, num único banco de dados, um grande banco de dados, e onde cada evento tem que estar perfeitamente alinhado com o seu evento correlato. Assim, um trabalhador que esteja exposto, por exemplo, a um determinado risco no seu trabalho, ele necessariamente tem que fazer um exame médico alinhado com esse risco a que ele está exposto. E assim por diante. Qualquer afastamento do trabalho por doença ou por acidente, ou por alguma doença causada pelo trabalho, tudo isso vai ser visto pelos órgãos oficiais. Então, a empresa não tem mais como fugir disso. E, além dessa questão legal, o que a gente já disse aqui, é a questão da própria competitividade da empresa. Já é reconhecido que um trabalhador satisfeito e motivado, e principalmente aqueles que recebem alguma ação voltadas para a qualidade de vida, ele tende a levar isso para casa, ele tende a levar isso para a sua família, e a família acaba se sensibilizando com aquilo, é tocada por aquilo de alguma forma, e a família também passa a adotar alguns hábitos saudáveis, porque aquele trabalhador levou esses hábitos para casa. Então, me parece que isso não tem volta. E os outros entes acabam levando esse conceito para as empresas em que eles trabalham também. Isso, ele acha que é um multiplicador. Muito legal. Geraldo, a questão dos exames que a Rita citou, os exames médicos periódicos, os exames de admissão, normalmente, eles são exames muito rápidos. A gente, muitas vezes, não tem uma profundidade, um detalhamento nesses exames. Existe uma legislação que diz o que esse exame deve englobar, e isso varia de setor para setor. Na idade, as empresas que prestam serviço na área ocupacional, elas estão desenvolvendo mecanismos de anamnese e de controle de indicadores para você mapear a saúde de toda a empresa. Nós temos um software de gestão própria. Esse software foi desenvolvido durante 20 anos, onde eu mapeio toda, não só a parte laboral, como a qualidade de vida dos funcionários. Isso, ele é integrado de uma tal maneira que eu enxergo o colaborador de uma forma mais ampla. Então, eu cruzo fatores de resultados de Frankman, que são fatores de riscos cardiovasculares. Se a pessoa é estressada, se ela é sedentária, se ela é obesa, esses fatores são cruzados na parte de carga genética, com o que ela faz normalmente, que é a qualidade de vida, como foi citado até agora. E eu mapeio, eu sei qual é a porcentagem de pessoas que possíveis infartados durante a empresa. E hoje, como a Rita falou, nós temos uma legislação muito pertinente, muito sadia em relação a isso. Não tem volta. As NRs, o SLT com as normas regulamentadoras, norteiam o que os empregadores devem ter em relação aos funcionários. E o sistema SPED, que é o Sistema de Escutação Pública Digital, ele tem uma parte, que é o E-Social, que está com um cronograma de implantação para 2018, onde as empresas estão se preparando, onde todas as informações da vida laboral da pessoa, que antes a pessoa, para se aposentar, ela tinha que ter lá o SB40 antigamente, hoje é o PPP, que é o perfil professor gráfico previdenciário, que sabe para que riscos que ela ficou exposta, quanto tempo ela ficou exposta àqueles riscos. O SB40 também era um meio... Era o antigo PPP atual. O Arraes, são várias coisas que antes cabia ao funcionário aprovar para ele conseguir aposentadoria especial, para ele conseguir o tempo de serviço necessário. Hoje, isso tudo vai no SPED, vai no E-Social. Era como se fosse um cadastro único com todas essas informações, então, em relação à saúde do trabalhador, o que a empresa fez ou não, em relação à saúde e à qualidade de vida dessa pessoa. Isso, foram criados os eventos, né? Cada evento relativo da vida laboral da pessoa, que vai ser via web para o governo, que vai ser de forma automática. Então, a vantagem para o colaborador e para os funcionários, é que a vida dele vai estar já toda mapeada junto aos órgãos governamentais. A desvantagem é que as empresas que não estiverem adequadas, que não estiverem já com o perfil já montado em relação a isso, vão ter a multa automática via online também. É, isso é bom também para evitar futuros processos em relação à saúde, a processos trabalhistas. Bom, o nosso áudio já voltou, então, eu vou exibir um trecho para você que está em casa, do programa Almanac Saúde, que é uma parceria aqui do Canal Futura, com o Serviço Social da Indústria, que é uma empresa do Sistema Firjan. Olha só. Doenças e baixa motivação são as principais causas do absenteísmo, que nada mais é que a ausência do funcionário no trabalho, por faltas ou atrasos. O absenteísmo é inimigo número um da produtividade, mas isso pode mudar com o investimento das empresas na saúde dos trabalhadores. Ao se sentir acolhido, o funcionário tende a dar o melhor de si. O resultado? Alcance de metas para a empresa e qualidade de vida para quem trabalha nela. Será que os empresários brasileiros estão preparados para isso? Que tipo de medida pode ou deve ser adotada pela indústria? E mais, o que o trabalhador entende por qualidade de vida? A qualidade de vida é assim. Primeiro, a gente tem que ter a segurança, justamente para nós podermos ter um bom desempenho na função. E para que a gente tenha uma vida bem saudável, né? Ou seja, começa pela alimentação, dormir bem, descansar bem, tudo isso é influenciado para uma qualidade de vida boa, né? A gente exibiu, então, um trechinho que mostra o que esse trabalhador, né? Ele é eletricista, perdão, eu esqueci o nome dele agora, mas ele fala que ele espera, então, como falamos aqui ao longo do programa, já essa qualidade de vida boa, porque não tem que ser só qualidade de vida, tem que ser boa qualidade de vida. Agora, Rita, você falou do conceito de saúde integrada, né? Que é um conceito que vocês adotam nas empresas do sistema Firjan. O que engloba isso e que profissionais de saúde, então, trabalham dentro da área da medicina ocupacional no sistema Firjan? Então, no sistema Firjan, nós temos a vantagem de termos atuação em várias áreas, né? Do conhecimento e dentro das áreas que estão em consonância com os conceitos de qualidade de vida, a gente tem as áreas de esporte e lazer, de odontologia, dentro da área da medicina, nós temos, além da medicina propriamente dita, a enfermagem, nós temos a nutrição, a psicologia, tudo isso voltado para uma atenção a todos esses aspectos voltados para a saúde que nós citamos aqui, né? Principalmente esses fatores de risco que o Geraldo estava citando aqui agora há pouco, né? Então, a atuação hoje, quando você disse assim, o exame médico ocupacional, periódico, ah, ele é rapidinho e tal, então, assim, ele não é para ser assim, é para ser dessa forma que o Geraldo citou aqui, né? Com uma atenção para além da legislação, então, para além dos riscos do trabalho, né? Quando a gente, quando as normas regulamentadoras começaram a ser efetivamente aplicadas no dia a dia, a preocupação era essa, se o trabalhador estava submetido a ruído, a gente fazia exame para verificar o efeito do ruído, se estivesse exposto a poeira, a gente fazia exame para verificar a poeira, exatamente. Mas hoje, não, é importante a gente colher esses dados que o Geraldo falou, né? Fatores de risco, então, é sedentarismo, é obesidade, é tabagismo, é um colesterol alto, coisas que são importantes, que lá na frente vão estar interferindo na ausência desse trabalhador, né? Questões emocionais que estão envolvidas muitas vezes com o conceito de presenteísmo, que é aquele trabalhador que está no trabalho, ele não falta ao trabalho, mas ele está só de corpo presente, ele está, a cabeça dele está em outro lugar, essa pessoa não está produzindo o que ela pode produzir. Então, são questões que a gente precisa abordar nesses exames médicos, então, assim, para além da legislação, né? Coisas que a gente foi descobrindo, fazendo, a legislação, ela teve essa importância, eu vejo isso com muita clareza, porque foi ela que permitiu que os exames, por serem obrigatórios, permitiu que a gente chegasse a esse conceito mais amplo hoje de avaliação de saúde do trabalhador. Geraldo, nesse momento do exame, né, se o médico do trabalho identifica algum fator de risco, como esses que vocês já colocaram, ou identifica realmente um problema de saúde, qual é o procedimento que ele deve tomar? E, claro, isso não é um impedimento para que ele exerça a função. Na realidade, eu sempre falo que o exame ocupacional, antes de ser uma obrigação, é um direito do colaborador. O binômio médico-paciente é muito importante, é o momento que ele tem de proximidade com alguém da área que pode ajudá-lo. E, vira e mexe, não é só a área, a parte laboral que é identificada, se a aptidão dele, que no ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, não é só isso. É identificado outras circunstâncias de saúde que podem ser abordadas, que podem ser levantadas, que podem ser adicionadas para tratamento. Esse acompanhamento, esse feeling do médico do trabalho é muito importante para o colaborador. E tem ficado cada vez mais importante para as empresas também. Claro. Por quê? Hoje já pensa no raciocínio holístico, né? E aí ele leva essa informação para a empresa, e aí a empresa começa a fazer um trabalho específico para essa pessoa, como funciona isso? Não, aí é uma característica de sigilo, obviamente, entre o médico e o funcionário. Ele vai ter as orientações necessárias. Quer dizer, o funcionário, então, vai receber desse médico que está realizando o exame. Exato, exato. Ele vai receber as orientações necessárias para aquele tratamento específico. Só que as empresas têm visto que isso, na prática, tem até exercícios, comitês de saúde, que envolvem lá uma área assistencial, que é o plano de saúde, uma corretora de saúde, que geralmente tem algumas no mercado, e a empresa de ocupacional senta numa bancada e vamos resolver a situação em relação ao absenteísmo, ao presenteísmo, como a doutora falou. Para quê? Você tem um ganho direto, que é o trabalhador na área, e desenvolvendo o papel que deve ser feito, sendo produtivo, feliz, né? E, ao mesmo tempo, ele não está sendo afastado, não está gerando sinistralidade. O grande mal da ocorrência de sinistralidade é o funcionário que não tem tratamento, que não é acompanhado. Por quê? Ele vai fazer a consulta de final de semana, que é uma consulta mais cara para o plano, que não tem um histórico, onde a pessoa faz novos exames, exames que eles já teriam feito, que já estariam mapeados no histórico do prontuário do colaborador, ou seja, ele está gastando várias vezes, não está tratando, porque ele está fazendo só o processo agudo, que vai gerar internação. Então, essa internação é uma forma que custa muito para a empresa. Porque a empresa está pagando tudo isso, através do plano. Então, essa visão holística da coisa, as empresas estão tendo essa característica dessa preocupação. Como eu disse no início, é o segundo maior gasto da empresa. A gente percebe que essa mudança de comportamento, mesmo, é muitas empresas, ah, vou oferecer uma ginástica laboral para os meus funcionários aliviarem a rotina do dia a dia. Isso é um ponto apenas, né? É um ponto. Isso precisa, como vocês colocaram mesmo, a saúde, para além da saúde física, tem a questão da saúde emocional, psicológica, o estresse. O estresse hoje em dia é uma preocupação importante, Rita. O estresse... Trabalha em casa, cuida da família, correria, ainda tem que estudar, se capacitar. Isso acaba gerando um estresse, não funciona nada. Sim, com certeza. Todos nós, em algum momento, somos vítimas do estresse, né? E sabemos que nós mesmos, muitas vezes, produzimos menos, ou pelo menos, não tão bem como poderíamos produzir, diante de uma situação de estresse, em que não tenhamos um mínimo de apoio, né? Há muita relação também com a preocupação com a família. Isso é um dado que a gente tem aí de algumas pesquisas, né? O trabalhador preocupado com algum familiar que esteja doente, por exemplo. Preocupações com a sua vida financeira, com a situação do país. Então, tudo isso são fatores que interferem na forma de atuar daquele trabalhador e que podem ser amenizadas de alguma forma. Então, existem alguns programas, a gente tem ações em alguns níveis nesse sentido. A gente chama, no SESI, de orientação psicossocial, que é um pouco diferente da questão da terapia, aquela que a gente conhece mais classicamente, uma coisa mais longa, mas uma orientação focada em algum aspecto que esteja, naquele momento, incomodando o trabalhador, de forma que aquilo esteja prejudicando ele no seu dia a dia. Gente, a gente já está caminhando para os minutinhos finais do programa. Acho que a gente conseguiu aqui trazer um aspecto amplo e geral sobre essa discussão mostrando os benefícios, de garantir a qualidade de vida dos funcionários, tanto para a empresa quanto para os trabalhadores. A própria questão da infraestrutura das empresas também é uma preocupação? Sim. Eu estava até, como eu estava falando para você, a gente mapeia algumas situações dentro das anamneses dos colaboradores, e a gente leva para a empresa. Está acontecendo isso com a população de vocês, estão ficando estressados, estão dormindo mal. Isso é a base do acidente. Então é um ciclo vicioso, a pessoa distrai, é um dedo que vai embora, é um escorregão. E o acidente é ônus para a empresa também. É ônus direto, da perda do funcionário dentro da empresa, ônus indireto, que vai gerar um FAP no ano que vem, que vai vir a conta novamente para a empresa. E as empresas têm tentado melhorar essas condições, tanto de ambiente de trabalho, que é uma coisa inerente à NR, quanto a situação de qualidade de vida do funcionário, para o funcionário não ter esses adventos durante o serviço. Muito bom. Eu queria muito agradecer. Eu realmente preciso encerrar. E aí eu quero mostrar para você que está em casa, você quer saber mais, então, sobre qualidade de vida do trabalhador, medicina ocupacional, eu vou deixar, então, o link do futuraplay.org, vou colocar aí na sua tela. Você busca aqui na lupa por Almanac Saúde, você vai encontrar, então, os episódios para você assistir aqui, compartilhar, quando, onde e com quem você quiser. Vou mostrar também o site, então, do nosso parceiro aqui do Canal Futura, do Sistema Firjante. Até aí na sua tela você encontra mais informações sobre o assunto também e também da RH Média, representada aqui pelo Geraldo. Geraldo, Rita, muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima. A você de casa, eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV e, como eu disse há pouco, sempre no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto